E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. O MEC até travou, eu vim pra destravar, esse é o NEO, aqui é sem problema. Ô NEO, não adianta, você não tem química nessa arena. É verdade, hoje o seu ciclo se encerra, porque o NEO é SANTISU, arte da guerra. Toma no cu, porque sua rima enverra, mineiro acima do céu, WM abaixo da terra. É o que você vai fazer, te matando e continuando só por lazer. Um salve pro Ferreira, um salve pro mineiro, hoje cê tá ferrado porque eu sou o ferreiro. Você é um ferreiro, pode parar, não aliado, mas siga aqui mandando meu verso improvisado. Tô embaixo da terra, o verso não enguiça, cuidado onde cê pisa, eu virei areia movediça. Então é melhor ficar esperto, eu sou a bota de água, o cacto no deserto. Você pode ser a areia movediça, eu não me afogo nesse mundo, eu sempre cobro por justiça. Você cobro por justiça, eu tô sem malícia, pego o microfone e grito foda-se a polícia. É sobre o deserto, encontrei o oásis e a paz do meu exército, é o hip-hop e essas bases. É verdade que quem tem promessa não morre, protestar com medo é fácil, mas você corre. Agora eu vou falar que pra mim tu é um vacilão, quero ver tu gritar isso na frente do batalhão. Na frente do batalhão, não era aliado, ninguém que eu faça isso pra que eu saia ferrado. Por isso eu já tô se empreendendo, o MC que mais paga de resistência, quando vem é o que já sai correndo. Na verdade eu não pago de resistência, eu sou a resistência, se é fragança eu sou a extensa. Eu sou a resistência, mas não falo que eu sou isso, só com a troca de olhar eles sentem meu compromisso. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho rapaziada, deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD, obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Eu rimo sério, eu sou melhor no que eu faço, ah tá, eu sou o Prado, sem maldade pelo seu web, só vaidade, cê tá vendado. Meu parceiro, então vem tranquilo, não adianta ignorância, porque a ambição foi confundida e você me transformou em ganância. Fez isso aí? Deixar você no topo do mundo? Cê só olha porrer na sua barriga, mas aí respeita vagabundo. Que aonde eu tiver, você não é primeiro e nem segundo, nós veio fazer o bagulho valer, gordinho, o rap é pra todo mundo. Tá ligado, cê tem que entender, eu dizer que eu sou bom, não é pra diminuir você. Tá ligado, meu parceiro, eu sempre faço o que eu prego, não venha confundir minha autoestima com meu ego. Cê tá ligado, e aqui não é vacilação, rimava no meu quarto sozinho com depressão. E agora, vocês vai ter que me escutar, eu vou continuar o melhor enquanto ninguém derrubar. Com as suas palavras, gordão, cê tem que ter cuidado, porque o melhor se não se esforça, ele perde sempre pro mais esforçado. E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto, depois que você saiu pra rua, eu te amassei, cê teve um infarto. Cê tá feio, eu fui esforçado, não tive um infarto, o coração tá paralisado, petificado, tá trancado a sete chaves. Eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave. Então da hora, vai seu corre que a nave vai chegar, mas meu parceiro, sua autoestima, você também tem que saber dosar. Porque nesse mesmo jeito, aí você já deu brecha e mosca, que a chave mixa, nós abre esse coração de bosta. Aí você vai ver, sentimento e disposição, vai roubar meu coração, você é vacilão, homem de lata, nunca vai ter o peito do leão. Tá na hora, irmão? E agora você só aumentou a voz, cê não é o leão, nem o cara de lata, isso aqui não é o mágico de oz. Então, fica suave, porque a vida é meio torta, cê tá achando que é o Dorothy? Aê, nessa aí que cê se fode. Tá ligado, parceiro? Nessa aqui eu me locomogo, tipo a Dorothy. Quando eu rimo, eu vou pro mundo novo, cê tá ligado? E o bagulho é muito louco. Eu te amassei e não foi com muito, foi com pouco. Começa minha linha, aqui não é o seu lugar. Cê tá ligado que o bagulho é muito louco e agora eu tenho uma visão boa pra te passar. Porque eu tô pronto pra pegar sua autoestima, amassar no chão, pisar nela e incinerar. E agora cê vai entender como funciona, tá ligado? Que cê arruma o B.O. ou não pra segurar. Então agora eu vou te segurar o B.O. Então agora cê começa a rima sério. Senão cê vai botar pra sua casa no pó. Ou eu vou pegar o meu pai e mandar pro cemitério. Mas eu trabalho com o meu chutei errado. Mas eu trabalho rimar no assunto sério. Até porque eu sou um mato reto na veia. E hip hop, esse é o máximo. Você quer que eu rima em sério? Então te prepara que cê vai tomar uma surra. Tem mãozinha rima no assunto que cê quiser. Mas eu da rima que você manda aqui é burra. Sabe o que eu acho encantado? Você fala que ela é parte. Por isso eu tô montando o meu enredo. Revolucionário que nunca fiz o aluguel. É literatura branca. Me fez o nosso ar ser preto. E aí, você acha que eu não riru. Você não viu assim quando eu tô gostando. Tudo bem, embora aqui eu tô no topo e não sou pleno. Você lembra quando você falou pro poliseu? Me desculpa pra vida, tô no topo nascer. O que você tinha aula? Eu não vou ser o outro professor. Cê tá ligado, vem o codo e fé na porta. Quando tá bonito é bunda, é bunda. Começa a perder aí quem é mais preto importa. Não adianta, você tem militância, você não é fraca Sua militância é a neve Sabe qual a nota é diferente, eu vou te explicar uma parada Quando eu gi, vou te carregar as intensas Eu sou militante pra caralho, mas aí militante Induíte a minha militância, não se livrista a minha presença Eu fudido, é um arrobado Cadê tua ponte, porque você não encara Eu só deixo medo, quando eu tenho que arranquei tua cabeça E não te dei chance Faz sua voz, você tá aí metendo louco, tá ligado Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazendo a rima e o babulo é muito louco Tá ligado, que eu vou te acampelar no tipo um trem Quando o seu ego não tá em jogo O povo morrer e se fuder tá tudo bem Só que você é nojenta, me dá risa Você só tem militância quando é, não te convém Você tá falando que eu tenho militância Só quando convém, pra viciar um arrobado Você vai tomar uma cota, pois contra a denuncia Você não diz nada pra mim, você tá atrasado Como assim é militância, como me convém Realmente agora eu tenho minha cala A pergunta que não quer que ela ajuda Aquele nazista acaba aqui A tua militância foi só na sua fala Não, porque eu não tô militando Eu não tô pagando o que eu não sou de você Esse papel é você que tá fazendo Eu não tô dando uma nada pra você aprender Tá ligado? Que agora você se perde E agora você já vai se fuder Eu não faço tudo que eu não sou Você paga que é todo mundo Quando uma lutinha dá um pontinho pra você Como assim? Eu não entendo sua rima Por isso você trabalha na hipocrisia Não sabe o que é sábio Ele sabe o que é sábio Não precisa falar tudo que ele sabia Eu tenho que te explicar uma parada Seu ego tá muito acima Enquanto ela denuncia você vem à toa Abra sua mente pra realidade Pra tu ele se deboche Nunca ganha esse rima boa Eu tô negociando de você Eu te carei no papo reto E eu te mostrei no seu lugar E agora você se perdeu na militância E na minha na batalha você quis folgar Ô parceira, você tá ligada Que eu mando a rima arrebeia Ah, dá uma atenção É da hora Você só dá atenção mesmo Quando a rima é putaria Eu não tô te entendendo Por isso eu vou te matar Aê, 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 aê Que engraçado Não tem problema Deixa que a delas já vai te amassar Ele tá falando tão mal da putaria Mas deixa que no bicho Tua cabeça vai arrancar Eu só vou te explicar Uma parada pra do Você não entendeu Agora rimando Eu não tenho a voz Você só é do poema Você é um branco E rima da cultura Mas isso não vai fazer você Ter um preto igual nós Eu vou rimar contra o cria Tô ligado que você Vem lá da periferia Mas cê tá ligado Eu não faço apologia Nós nem temos o mesmo peso Nem a mesma categoria Então tá suave Eu vou bater no magrão Sou peso pesado Cê nem aguenta o cinturão E tá ligado Eu vim te tirar da vibe Hoje o adesano é a apanha Pro que vou slice Não entendo de UFC Eu faço rap Sem maldade nesse assunto Vai se fuder Gordão Eu posso descer o peso pena Mas eu chego tranquilão Pra sempre ser o seu problema Nós não temos o mesmo peso Ou a categoria Irmão, cada um tá no seu corre Do dia a dia Não precisa ter nível Muito menos aqui parado Eu faço o que eu quero Correndo e você parado Que eu tô na linha Veio me responder Só que o gancho foi com gracinha Acorda pra vida Seu vacilão Rima sério comigo Que eu não sou o tubarão Eu não perguntei Eu não tô nem azul Você que acha que é o malandrão Eu rimo sério Eu rimo brincando É o meu jeito, cuzão Cês tem que acordar Eu só não pago de palhaço Eu não sou malandrão Só sou bom no que eu faço E tá ligado Que vocês não arrumam nada Enquanto eu rimo sério Cês brincam de palhaçada Você pode dar uma ênfase No final das palavras E achar que é o cara Que se treme Sem maldade, pai Eu vim pra fazer Valeu, suor Tudo que cê faz Que é bom Pode pá Que eu sou melhor O Vasco Vem ao primeiro jogo De reclamar Do jeito que eu rimo Da maneira de entregar Parceiro Demorou, pode pá Entrega que nem eu Quem sabe é assim Cê vai ganhar Não Eu não quero entregar Que nem você Porque eu não vim Pra ser clichê Muito menos pra ser uma cópia Foda-se o Vasco E também foda-se você Cada um na sua caminhada Eu tô fazendo a minha própria Olá Olá Gente Você pode disputar Ser o jogador do ano Que se eu tiver no time Você vai ficar no banco E se por acaso Eu ficar no banco E você entra no jogo Não passa do meio de campo Só um jogador Que não sobe no Hig Você tá ligado Que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores Do Brasil E o nosso UFC Não é seu cú territorial da luta Jeiro da luta Você não entendeu Que eu tô vistando o cenário Eu não tô no meio De tal Fui pum O meu foco é a grande área, meu flow é tipo Romário Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós Porque tá ligado você vai morrer a sós Eu nunca erro um pato, mas eu pistol e cross Só que você tá ligado E agora nessa você já pede pro prado Você é um roubaro, então vai ser deputado Se não jogar mais, seu jogador é aposentado Você não joga mais, seu jogador é aposentado Você não joga mais, seu jogador é aposentado Você não joga mais, seu jogador é aposentado Como a garota, a garota, ia pra deputado Jogando você até em linha É mesmo assim, seu deputado Mas aqui eu vou deixar o meu legado O Romário já tá aposentado, mas alguém já esqueceu Que aconteceu em 94 Mas aqui eu vou deixar a história A gente pode até tentar Mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado que agora se pede pro prado Ele é avançado, ele não deixa pra depois Ninguém escondece que vem em 94 E também não vai ser em 2022 Tá entendendo o opelário Em 94 teve a Copa pro Brasil Em 2022 até o Nacional de São Paulo São Paulo vai chegar na final É o que todos eles sempre falam O que vai acontecer? Então vamos deixar anotado Não, eu tô só aguentar Mas eu sei o meu sonho Isso é que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse Aí ele seria um humano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando Esse time daqui tá faltando Mas eu não quero nem desafeto A 94 também já faltava Mas foi pra final com o Romano e o Cleveto Então eu acho que pode fazer falta Pois é salido e o meu papel é reto Sempre reta Meu time faz falta E também que eu sou um jogador completo Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Aos 600 mil inscritos Rapaziada, obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta Que dá a cena das batalhas Rapaziada Irei trazer vídeo todos os dias Aqui no canal ImbaSulo HD Obrigado a todos De coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários O que eu posso melhorar No conteúdo, rapaziada Eu também aceito críticas construtivas Obrigado de coração a todos vocês Tamo junto É nóis Falou